Em uma entrevista, o Paulo Guedes falou assim Com o Lula, o Brasil vai se tornar uma Argentina daqui a seis meses E vai se tornar uma Venezuela daqui a um ano e quatro meses Olha aqui, Paulo Guedes, você lave bem sua boca cebosa de lamber banqueiro, empresário e acionista Antes de falar da governabilidade do presidente Lula Você e Bolsonaro, sempre que podem, estão pegando a Argentina e a Venezuela Atacando esses países, pegando eles como referência negativa Respeitem a população desses países E quem é vocês? Antes de vocês atacar os países dos outros Olhem pro passado e pro rabo de vocês, que é mais sujo do que pau de galinheiro Você e Bolsonaro ficaram quatro anos aqui no Brasil Deixaram 33 milhões de pessoas passando fome, jogadas nas caçambas de lixo Pegando ossos e resto de comida pra comer Devido a incompetência de vocês que ficaram quatro anos contando mentira pra população Vamos desmentir agora esse nojento desse Paulo Guedes Você falava, Paulo Guedes, que o PIB com o Lula ia cair, ficar lá embaixo Não! No primeiro trimestre o PIB já subiu 1,9 Ou seja, em referência ao ano passado, que era você E esse jumento incompetente desse Bolsonaro já tem aumento de 4% O Lula baixou o dólar, o Lula subiu a bolsa de valores O Lula baixou o preço da gasolina, baixou o preço do diesel, baixou o preço do gás Ei, Paulo Guedes! Se você ver falar em preço de bujão de gás, você deve fugir igual o Cão Foge da Cruz, né? Porque todos lembram que era 60 reais no tempo da Dilma Você falou, daqui a dois anos vamos dar um choque de energia barato Bujão de gás vai estar pela metade do preço na carro do trabalhador O que você fez, seu caba safado? Jogou o bujão de gás de 60 para 150 reais Você e esse jumento desse Bolsonaro O Lula baixou também o preço da carne, né? A picanha está mais baixa O Lula baixou o preço dos carros, inclusive está inaugurando aí a fábrica de automóveis Só para você ter ideia, o Lula voltou O programa Farmácia Popular, que esse covarde Bolsonaro e você tinham acabado a farmácia popular O Lula voltou com tempo integral Só para você ter ideia, o pessoal da agropecuária teve aumento, Paulo Guedes De 21%, coisa que desde 1996 não acontecia isso Só para você ter ideia como que é a governabilidade de um presidente para um jumento como Bolsonaro E você que é outro estupro como economia O Lula investiu 7 bilhões, 7 bilhões para esse pessoal do agronegócio Que a maioria é tudo covarde, sem vergonha Que votaram no Bolsonaro e sempre atacaram o presidente Lula Mas o Lula é assim, o Lula não quer saber disso De lado político O Lula, nós temos um presidente que governa para todos Não para uma minoria como você e esse jumento desse Bolsonaro O Lula sempre colocou a população brasileira no orçamento do país Porque ele sabe Quem faz a economia do país girar é a população mais pobre do nosso país, os trabalhadores Não empresário como você, empresário simplesmente pega e joga o dinheiro na bolsa de valores E fica pegando juros Sabe por que o juro? Porque eles pegam desse covarde, sem vergonha Que você e Bolsonaro botaram no Banco Central Cobrando uma taxa de juros de 13,75% E... Obrigado.